Manda bem a piranha, tá querendo linguiça? Quem te madeira entre as pernas é o putão do tiriso Hoje tu sai mancando, cabelo bagunçado Quem te madeira entre as pernas é o menor bolado Dá piroca pra ela, tá no pique putão Elas perdem pros androta e pro paraibão Fielzinho não é copo, que nem se aborrece Lerba ela pra aquela fase lá que elas conhecem Vem piranha pra pé, se a tropa quer sombra Ali bate no pote alto no primeiro round Vem piranha pra penha, me deixa se envolver Quem taca picanelas é o BL da Merê De terrenã mandou rodar, de terrenã mandou rodar Cantinho mandou elas rodar, WM mandou elas rodar Roda, 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 roda Roda, 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 roda Roda bem a piranha, tá querendo linguiça? Quem te madeira entre as pernas é o putão do tiriso Hoje tu sai mancando, cabelo bagunçado Quem te madeira entre as pernas é o menor bolado Dá piroca pra elas, tá no pique putão, elas perdem pros Androta e pro Paraibão Fielzinho não é bobo, que nem se aborrece, é vela pra aquela básila que elas conhecem Vem piranha pra penha, que a tropa quer combate, mas nem bate no calte e aceita o primeiro rosto Vem piranha pra penha, e deixa se envolver, quem tá com a picanelas é o BL da Merê Taca, 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 picanha, taca, 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 taca Anária de 10, é enx reunited, situa Taca, 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 taca